Música Então a gente tem aqui o sistema de Atons, que é um sistema que fornece um conjunto de bibliotecas, uma biblioteca, pode ser uma biblioteca específica ou um conjunto de bibliotecas, para cada Outline ou para um conjunto de Outlines, e vai depender de como você quer usar. Por padrão ele vem aqui o Google Analytics, o Custom CSSJS e o JavaScript Frameworks. Esse aqui ele foi criado específico para esse tema Helium, mas geralmente se você instalar um componente e um tema do zero, vai vir esses três como padrão. Então, por exemplo, você consegue colocar o Google Analytics, se você tem um projeto, onde ele tem algumas páginas, que é totalmente diferente das outras, você consegue colocar o Google Analytics específico para aquela página. Vamos supor, se você tem um projeto de website, um projeto de blog, dentro do mesmo domínio. Então você consegue colocar o Google Analytics para a página web e para o blog. E dessa forma, com o Google Analytics você pode fazer com qualquer um desses outros sistemas. Como você colocar, atribuir scripts CSSJS para páginas específicas, ou um conjunto de frameworks, por exemplo, que ele dá aqui, que vem com padrão, jQuery, Bootstrap ou o Mutual. Se você, por exemplo, quiser habilitar os scripts do Bootstrap somente para uma página específica, então você vai puxar ele para essa área. No caso aqui, como eu estou aqui no Base Outline, então se eu coloco ele no Base Outline, ele vai servir para todas as páginas que herdam dela. Se eu mudo para uma página específica, então somente quando acessar aquela página que esse átom vai ser carregado. Então é uma funcionalidade muito interessante, que evita de você inserir bibliotecas no seu projeto de forma global, sendo que você vai usar aquela biblioteca somente em uma página específica. Então isso aqui resolve esse problema. A gente tem aqui também a pré-definição de estilos, que é aqui na aba Styles. Como ele trabalha com partículas, então cada partícula dessa aqui é um tipo de configuração. Então você pode criar essas configurações da forma que você quiser para cada sessão do seu projeto. Essas configurações você pode criar usando um arquivo IEMO. Dentro desse arquivo IEMO, você define as configurações que vai ter o seu tema. Aí você pode fazer essa modificação tanto nesse arquivo, como você pode vir direto aqui e estar fazendo essa estilização de cada sessão do seu projeto. Além de você ter os presets, que são essas configurações já pré-definidas. Então quando você clica, por exemplo, em um preset, ele já muda automaticamente todas as pré-definições. Fazendo com que todo o estilo do seu projeto utilize aquela pré-definição daquele preset. E a gente tem aqui a grande inovação do Gantt-5, que é o sistema de páticos. O que seria o sistema de páticos? Aqui são as partículas, que eu já havia até falado, que é um sistema que é altamente flexível. Eu diria que seria... Eu gosto de falar que esse sistema de páticos são micro-módulos, que é bem mais fácil de você desenvolver, de você configurar, desenvolver e estender do que um módulo comum do Joomla. Por exemplo, se você precisasse de um módulo onde mostre um texto customizado, você consegue mudar a cor dele, ou o tamanho, ou até inserir uma imagem de uma forma mais direta, você poderia usar o módulo do Joomla, o módulo de HTML personalizado, mas você teria que usar também o editor, que pode dar aí uma quebrazinha de layout, não pode ficar da forma que você quiser, porque é uma forma mais difícil de você controlar a estrutura. Já no Gantt-5, se você criar um páticos para esse tipo de coisa, você consegue inserir um campo de imagem, inserir um campo para colocar cor, inserir um campo para mudar o tamanho, então a edição desse conteúdo customizado fica mais direta, e fica mais fácil também para a pessoa estar customizando. É um sistema, como eu disse, bem flexível e extensivo, então, em qualquer momento, por exemplo, esse particle aqui do de logo, em qualquer momento, se você quiser deletar um campo, ou adicionar outro, ou adicionar uma funcionalidade, basta você mexer em dois arquivos, que é um arquivo IEM, o de configuração, que é onde ficam os campos, e o arquivo Twig, que é o arquivo de estrutura, que seria o arquivo de visão, que vai ser, realmente vai formatar toda a parte visual do particle.